Música Vocês estão vendo? Isso transforma o mundo. Há quem não consiga ver. Mas sim, minhas ações fazem toda a diferença. Não está conseguindo ver? Então, venha comigo. Música Meu mundo é o lugar onde eu vivo. Aqui, minhas ações têm resultado imediato. Sei que de longe é difícil enxergar, mas nossas ações transformam o lugar onde vivemos. Acreditando nisso, há 30 anos nasceu o Sescom Santa Catarina. Parece que foi ontem. Nós, jovens idealistas e voluntários, defendendo os empresários da contabilidade. Quando efetivamos nossa parceria com a Feracom, foi um marco. Realmente, fortalecemos a entidade. Foi a hora de trazer associados de diversas regiões do Estado para compor a diretoria. Decentralizamos e crescemos. Mas crescemos com responsabilidade, baseados em um planejamento administrativo, financeiro e organizacional. Com o projeto de visitas, contatamos mais de 1.500 empresas contábeis no Estado de Santa Catarina. Quadruplicamos o número de associados e criamos 18 diretorias regionais. Fui pessoalmente conhecer cada uma das empresas contábeis de nosso Estado. O entendimento nos levou a grandes inovações, como o portal Contabia SC. Para agilizar e melhorar o nosso atendimento, estamos investindo na informatização dos processos. Com infraestrutura e boa prestação de serviços, tudo fica mais fácil. Este é o Sescom Santa Catarina, que há 30 anos faz toda a diferença no dia a dia das empresas contábeis e prestadoras de serviços. O Sescom SC tem sua sede em Joinville e mantém 18 diretorias regionais. oferece infraestrutura de atendimento aos associados. Nas regionais e na sede em Joinville, tem auditórios e salas para transmissão de cursos à distância da Unifenacom e também oferece desconto na inscrição dos cursos presenciais e palestras do projeto Educação Continuada. Além de completa infraestrutura para emissão de certificados digitais, um suporte próprio que auxilia desde a compra até a emissão do certificado. Presta serviço de consultoria nas áreas tributária, contábil, trabalhista, previdenciária, legislação societária e direito empresarial, além de consultoria jurídica. E não para por aí! O Sescom Santa Catarina também tem parcerias com empresas que fornecem ferramentas para agilizar os serviços contábeis como o controle e emissão das certidões negativas de débito e auditoria tributária eletrônica federal. Sabendo da importância da atualização das informações, o Sescom SC disponibiliza mensalmente índices e agenda fiscal, além do informativo online diário para os associados e acesso irrestrito ao portal contábil SC. Em parceria com o Sescom Grande Florianópolis e o Sescom Blumenau, a entidade realiza bienalmente o Enescom, evento que visa oferecer aos empresários contábeis informações das últimas tendências em gestão de resultado com especialistas. E lembre-se, graças a esta entidade sindical, as empresas contábeis e prestadores de serviços do nosso Estado têm suas reivindicações levadas à Junta Comercial, à Receita Federal e aos governos municipal, estadual e federal. Mas por que vale a pena ser associado ao Sescom SC? Porque as empresas associadas têm acesso a todos os serviços com valores diferenciados. Sim, é um bom motivo. mas não é o principal. Sescom Santa Catarina representa mais de 6 mil empresas, sendo que pouco mais de 900 destas são associadas. Agora, pense, se com este número conseguimos tudo isso, imagine se todas as empresas participassem ativamente. faça a sua parte. Não seja apenas uma empresa representada, seja uma empresa representativa. Associe-se ao Sescom Santa Catarina e participe das mudanças do nosso mundo. Sescom Santa Catarina, 30 anos, unindo forças, defendendo valores. associe-se ao Associe-se ao Associe-se ao